Música Em comemoração ao dia do servidor público, foi realizado o primeiro seminário científico de servidores da UF. A proposta do seminário era debater sobre a contribuição dos servidores técnico-administrativos na produção de conhecimento. Além da palestra sobre o tema, também houve a apresentação de artigos e pesquisas. A formação dos servidores não é só capacitação em si, que a capacitação não pode ser dissociada da pesquisa. Então, para a gente era fundamental pensar que a própria produção do conhecimento que tem na Universidade de Sobgestão, ela também é formativa. A universidade é uma instituição diferente, é uma instituição primeiro secular, então que se mantém. Então, o servidor de uma universidade tem que estar imbuído nessa posição também, porque ele acaba, como eu falei, contribuindo também para a construção do conhecimento em várias formas. Tanto para facilitar as formas de ensino, para facilitar a pesquisa. Como é que a gente faz pesquisa de maneira melhor? Como é que a gente gerencia a pesquisa de maneira melhor também? É o ensino, pesquisa e extensão operando de maneira articulada. Não todos os atores precisam atuar nos três segmentos, mas é muito bem-vindo que os servidores técnicos, eles contribuam também para as atividades fim da universidade. É fundamental a gente ter sempre isso em mente, que o nosso trabalho, ele redunda, obviamente, na geração de benefícios para a sociedade, entregando cidadãos formados, entregando pesquisas. Tornar a gestão pública em ensino superior, que é uma gestão pública específica, uma administração pública específica, fazer com que ela virasse um campo do conhecimento dentro da própria universidade. Tornar a gestão pública em ensino superior, que é uma gestão pública específica, fazer com que ela virasse um campo do conhecimento dentro da própria universidade.